Momento histórico quando os mais poderosos e gloriosos profetas do Senhor ficam de pé no Monte Moriá e anunciam a gloriosa vinda do Messias para a terra inteira e instruem as nações a se arrepender e preparar o caminho para a vinda do rei que está vindo. Monte do Templo, Jerusalém O Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. E este é um tempo crítico porque Israel é o relógio profético do Deus Todo-Poderoso e quando você vê os eventos de Israel agora, como guerra está acontecendo em Gaza e você vê muitas nações, o antissemitismo se voltando contra Israel agora, isto fala com a igreja. Há uma séria mensagem para a igreja. A igreja deve pegar isto dentro do contexto, porque nós sabemos muito bem que a 70ª semana de Daniel será caracterizada por isto e Israel deverá estar em uma desesperada necessidade de paz para que a 70ª semana de Daniel se cumpra. Então o Senhor falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias e o Senhor está instruindo os quatro cantos da terra a se arrepender e receber Jesus e ser nascido de novo e ser santo também, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós sabemos muito bem agora, se você olhar a condição da igreja globalmente, a igreja tem uma forma de apostasia acontecendo nela, há um outro evangelho da prosperidade nela e muitas outras perversidades acontecendo na igreja. Então o Senhor está pedindo arrependimento. Se você olhar Israel, há o orgulho gay aqui, Tel Aviv é 25% gay. Então certamente há necessidade de arrependimento. Deus ama o seu povo, mas neste momento a igreja de Cristo precisa olhar os eventos em Israel e se preparar para a gloriosa vinda do Messias. A última conversa que o Senhor teve comigo foi 22 de março do ano de 2024, quando por voz daquela visão ele disse, Veja, o rei está vindo no céu. E quando eu olhei para cima naquela visão eu vi que ele havia chegado, a coroa de ouro tornou-se como diamante por causa da glória do seu retorno, então ele levou a igreja e a nuvem os cobriu lá dentro. É por isso que é tão pivotante e tão crítico que eu estou anunciando aqui neste centro de Ciel, onde está a rocha onde Abraão deveria oferecer Isaac, e eu estou anunciando aos quatro ventos da terra, arrependam-se e o Messias está vindo. Eu estou orando por esta nação, a nação de Israel, porque eu sei muito bem tanto que o Senhor me mostrou que está vindo a eles até mesmo depois do arrebatamento. Eu vi a condição de Israel depois do arrebatamento, eu vi massacre e derramamento de sangue. Então Israel precisa nesta hora ser defendida, nós precisamos ficar do lado de Israel, porque somente a igreja é amiga de Israel. E nós sabemos muito bem como que as nações que eram amigas de Israel estão se afastando de Israel, então está muito claro agora que somente Jeová, o Senhor, vai defender Israel. E é por isso que eu abençoo a terra de Israel, e eu abençoo as nações para que elas possam se arrepender, nascer de novo apropriadamente e se preparar para a vinda do Messias. E este se tornou o momento mais histórico desta era, quando Ele estava lá de pé no monte de Hashem, quando Ele estava lá de pé no monte Moriá, quando Ele estava lá de pé no monte do Senhor, quando Ele estava lá de pé no monte do templo, quando Ele estava de pé sobre a rocha, na qual Abraão deveria sacrificar Isaac, que é a pedra fundamental da terra inteira. Eu estou anunciando aos quatro cantos da terra, neste centro de Sião aqui, onde está a rocha sobre a qual Abraão iria oferecer Isaac, arrependam-se, o Messias está vindo. Quando Ele ficou de pé sobre a rocha, na qual o templo foi construído. Quando Ele ficou de pé sobre a rocha, sobre a qual o Messias construirá o seu templo. E Ele anunciou ao vivo globalmente que o Messias está vindo.